Bom dia! Bom dia nada, boa tarde! Ai, estou saindo agora de casa, estou indo no Walmart fazer compra pra clientes. Hoje é Black Friday. O que eu estou procurando, que eu já nem lembro mais o que eu estou procurando. O que eu estava procurando, gente? Eu não sei. A chave do carro... Está no meu bolso. Ai, e aqui? Eu estou indo lá no Walmart agora pra fazer compras. Melanie vai ficar com o Steve, ele está de folga hoje. Ontem e hoje ele ficou de folga. É raro ter feriado assim, prolongado aqui. Mas ontem foi Thanksgiving e hoje é Black Friday e eles emendaram a empresa dele. O que é maravilhoso, porque aí eu posso deixar a Melanie aqui, até porque eu acabei de vender o carrinho dela. Ou seja, nossa... De repente ficou tudo muito branco. Não temos mais carrinho, não temos mais car seat. Eu comprei um car seat pra ela, mas só chega dia 3. Comprei no Walmart. Foi no Walmart que eu comprei, agora nem lembro. Foi em promoção assim da Black Friday, sabe? Que tinha começado, acho que na quarta-feira. E aí eu comprei um car seat separado. Não é o que vem junto com o carrinho. Porque a gente vai precisar de dois, né? E a Melanie já está maiorzinha. Então esse vai servir pra ela por mais tempo. Acho que até uns 7 anos. Comprei da Graco. Foi... Tava um preço muito bom. Tava R$129,00. Tava de R$199,00 por R$129,00. Aí aproveitei pra comprar. Minha máscara. Só que ainda não chegou. E aí eu tenho que comprar o carrinho. Agora. Será que tá na promoção? Ia ser tão bom se tivesse na promoção. Mas eu acho que não. Tá. Esse carrinho ele custa R$360,00. É duplo. Aí dá pra usar com... Um car seat e um carrinho normal. Uma cadeirinha normal. Duas cadeirinhas normais. Ou dois car seats. Sabe? É tipo... Dá pra usar pra gêmeos. Ou dá pra usar com crianças de diferente idade. Que é meu caso, né? Elas vão ter um ano e meio. Quase aí de diferença. E é isso. Eu tenho que ir pro Marte agora. Que eu tenho 12 minutos pra chegar lá. Marquei as duas da tarde. E aí eu mostro pra vocês como que tá. Eu acho que agora já vai tá mais tranquilo. Porque tava bem cheio de manhã. Mas o pessoal vai comprar mais eletrônico. Televisão. Sabe? Essas coisas assim. Panela. Eu comprei um conjunto de panelas online. Quando deu meia noite eu entrei no site. Meia noite em ponto. Pra comprar. Aí o que... Aqui eu ia comprar. Eu coloquei no carrinho. Na hora que eu fui finalizar. Acabou. Aí eu achei uma outra. Tão boa quanto. Até mais barata. E aí eu consegui comprar. Eu tenho que buscar lá. Nem sei que dia que vai estar disponível pra buscar. Porque na pressa. No desespero. Eu coloquei pick up. Que é pra buscar lá no Walmart. Eu não coloquei delivery. É pra eles entregarem aqui em casa. Eu nem vi, gente. Eu só fui... Pra não ficar sem de novo. Então eu vou ter que ir lá buscar depois. Ai, mas é isso aí. Vamos lá. Olha quem ganhou sapatos novos. Uau! Tinha um tanto de sapatinho lá no Walmart. Eu comprei esse aqui pra ela. Achei a coisa mais linda. Esse tênizinho. E ela não consegue tirar. Porque... Coloca, prende aqui, ó. Ela tira todos os sapatos. Né? Tava... Aqui tá 14,97. Mas eu não paguei. Eu só acho que eu paguei tipo uns 8 dólares. Por aí. Gostou, meu amor. Aí eu comprei... Esse daqui. Essa botinha. Ela tem uma marrom que desapareceu. Ela nunca usou. E o sapato desapareceu. Aí eu comprei a preta, né? Porque vai que eu acho o marrom de volta. Aí, ó. Tava... Isso. 14,97. Acho que eu paguei uns... Não sei. Uns 9. Nenhum passou de 10. E esse daqui. Que eu achei lindo. Esse aqui tá um pouquinho grande. Esse é número 6. Esse aqui é número 4. Então ela tá usando o número 4. Então esse aqui. Tá um pouquinho grande ainda. Também o mesmo preço. 14,97. Eu paguei uns 8 dólares. Que linda essa. E eu tenho uma muito parecida. E eu tenho uma muito parecida. Deu um dólar. Esse tá um dólar Ah, peraí Esse é de seis meses Ana Paula, você já tinha pegado um de três Esse aqui é de seis, quer também? Tá De seis Hoje já é primeiro de dezembro? Eu acho que é Não, hoje é dia 30 de novembro Achei que já tinha começado Dia 1º de dezembro, mas não Mas começamos já o nosso vlogmas Porque esse vídeo vai no ar Quando já for dezembro Então Teremos vlogmas, vamos ver Se eu vou conseguir Fazer vídeo todo dia Porque a gente tem viagem pro Brasil, né Mas eu vou Me esforçar ao máximo pra postar vídeo aqui De segunda a segunda Eu acho que só teve uma vez no canal Que eu fiz Que foi em agosto É Como que é? Agosto veda, eu acho, né? Faz muito tempo Eu tô saindo agora Porque Olha só, gente A gente fez ontem A moldura Da janela Mas falta a bancada Vai ter uma bancadinha aqui Aí Eu vou lá no Home Depot agora Comprar a bancada E comprar as prateleiras Que vão ficar Aqui Três prateleiras Eu acho que vou comprar branco Ou madeira Tipo O tom de madeira mesmo Igual da bancada Eu não sei ainda Tô tentando me decidir Chegando lá eu decido Mas a gente também Tem que pintar Porque a gente fez a moldura Mas a gente ainda não pintou Sabe? Tipo Tá até manchadinho aqui Da fita que eu coloquei Pra Pra prender aqui Pra poder colar Mas já fez uma diferença, né? Vocês não imaginam A novela que foi essa aqui, gente Ontem foi o dia inteiro Não fazendo a moldura Porque a moldura Foi até rápido Mas Os canos A gente foi colocando os L's Assim E emendando o cano Quando ligou a água O negócio explodiu Foi água pra todo lado Desesperada Porque aqui embaixo Tem fio E tem tomada Então tipo Passa toda a fiação Aqui elétrica O negócio tava ligado A gente não desligou A energia Foi um sufoco Aí Tivemos que comprar Outro cano Que foi esse aqui, ó Que ele é flexível Tá vendo? Ele dobra, ó Então a gente só Prendeu em cima E prendeu embaixo Em vez de colocar Um tanto de Tzinho Assim T não Lzinho, né? Aquele joelho Pra Ir emendando os canos Aí deu certo Mas isso aí foi o dia inteiro Até a gente chegar Nessa conclusão Que a gente tinha que comprar outro Foi umas três vezes Que a gente ligou E a água E começava a vazar Tudo Ai, foi desesperador Eu nem gravei Porque foi tão estressante Que eu nem gravei Aí o que eu preciso fazer agora? O carrinho da Melody chegou É lindo, gente E ele é muito mais leve Que o outro carrinho O outro carrinho dela Eu tinha um xodó Pelo outro carrinho dela Era maravilhoso A cor O tecido A qualidade Era maravilhoso Esse foi mais barato E ele é duplo Então tem como usar De todos esses jeitos Tá vendo? Tipo, tem como usar Só com o car seat Virado pra Pra trás E virado pra frente Só com a cadeirinha do carrinho Virado pra trás Ou pra frente Como, tipo Um Moisésinho Assim, né? Mais deitadinho Tem como usar ele mais sentadinho E tem como usar os dois Ó O car seat E o carrinho Tá vendo? Virado pra todos os lados Que você puder imaginar Tem como usar dois car seats E tem como usar dois Desse aqui do carrinho Tipo, duas dessa aqui Ele abre aqui na frente, ó E aí você sobe Esse daqui E coloca o outro aqui embaixo Aí fica assim Maravilhoso Aí eu já vou estrear Ele já tá montadinho aqui, ó Não tá com os dois, né? Porque a Meg ainda não nasceu Tá só com um E é ele que a gente vai levar pro Brasil Porque eu já vendi o outro Vendeu super rápido Aí, ó Coloquei aqui O carrinho pra ela Porque ela já tá grandinha Pra ficar no car seat, né? E aí comprei o car seat De criança grande, gente Ó Esse aqui Aí eu tenho que instalar lá no carro Porque ela vai comigo E ele tem como ele ficar virado Tanto pra frente Quanto pra trás Então ele dá Desde recém-nascido Até crianças bem maiores É da Graco E o carrinho é da Evenflow E o outro carrinho dela Era da Maxi Cozy Eu amava aquele carrinho, gente Mas tá ótimo Esse aqui também é maravilhoso Super nos atende Aí eu só tô pensando Se eu vou com ele Ou se eu coloco ela dentro Do carrinho De compra Acho que eu não vou levar ele agora Muita coisa pra eu levar sozinha Vou instalar agora Primeiro o car seat Lá no carro Pegar ela e sair Porque senão também fica tarde Fica na hora da Soneca dela Ai, eu vou ter que passar no shopping Então eu vou ter que levar o carrinho Assim Ai, socorro Passei no Home Depot Comprei o que eu precisava comprar E agora eu cheguei aqui No shopping Melanie dormiu Então eu vou esperar um pouquinho Aqui no carro Pra poder descer E eu tenho que comer também Tava morrendo de fome Aí eu passei No Drive-thru E comprei comida Então eu vou comer E Vou na Carters Aproveitar Finalzinho da promoção Da Black Friday Até Hoje Ou até amanhã Elas não sabem ainda Porque As funcionárias Nem sempre sabem Até quando vai a promoção Aí depende do sistema Mas hoje Ela me garantiu Que ainda Ia estar valendo Vou lá aproveitar Cheguei aqui no shopping Eu acho tão lindo o banheiro aqui Ali é o masculino Aqui tem três de família A feminina é ali E a Melanie tá aqui Mas olha que banheiro Gigante Ups Vem Uuuu Ó Grandão, né Eu ali Aí aqui tem trocador Tem fralda Um dólar Caro, né E tem que ter moedinha Quem tem moedinha de um dólar hoje em dia? Quase ninguém Mas aí tem o trocador aqui Que você coloca um papelzinho Tem a pia de adulto E a pia de criança E aí tem o vaso de criança E o de adulto Bem espaçoso Hoje eu tô toda de rosa E você, Melanie Tudo bem aí, amor? Tudo bem aí? Hum? Acabou de acordar, né? É Eu deitei o carrinho E abri a parte de baixo Aí ele fica tipo um Moisésinho assim Fica confortável pra ela Dormir Se bem que eu duvido que ela vai dormir Ela quase nunca dorme no carrinho Não é? Se acordou Agora não dorme mais Olha só Aqui a parte da liquidação É sempre aqui que eu venho primeiro Porque sempre tem bastante coisa valendo a pena Por exemplo Esses pijaminhas aqui, ó Eles Estão De 7,49 7,50 Eles vão sair por 3,75 Então tem algumas variações de tamanho Tá vendo? Desse modelo aqui, por exemplo Ó Tem outros modelos também Hoje eu tenho uma ajudante Que veio comigo Mas aqui, ó Vocês conseguem ver Tá vendo? De 9 meses Tem bastante Desse aqui De De unicórnio Que vai sair por Metade Né? Tudo aqui vai sair por metade Tem bastante calça Tem esse conjuntinho aqui Que vai sair por 8 dólares Que é um pijama E Esse outro aqui também Que é pijaminha Tem ele de Vários tamanhos Tá vendo? Aqui tem body É tudo Tem coisa que é a partir de 1 dólar Tá? Então Tem shortinho, por exemplo Que sai por Ó Duas bermudinhas Vai sair por 2 dólares 2,50 2,50 Acho que é esse shortinho aqui Que tá saindo por 1 dólar De 1,99 Vai sair por 1 dólar Tá vendo? Tem bastante coisa de verão Que no Brasil não faz tanto frio no inverno Na maioria dos lugares, né? Tem bastante coisa de verão, ó Pijaminha Que vai sair por 4,75 São dois pijamas Esse Mais shorts Blusinha Saímos da quarters Olha quanta coisa que eu comprei 44 peças Tem um mundo de roupa aqui Que eu vou levar pro Brasil Pra vender Geralmente eu compro pros meus clientes Pra elas revenderem no Brasil Dessa vez Eu que vou levar pra vender Então tem bastante coisa aqui E Vocês tão vendo aquela árvore ali, gente? É um pinheiro de verdade Olha o tamanho De verdade Ano passado eu fiquei chocada Tive que ir lá dentro do pinheiro Pra ver Se realmente era E é Passei aqui na Gap Pra dar uma conferida Nas promoções Tem muita promoção boa 60% E as peças em liquidação Tem 30% extra Então tô saindo Muito baratinha Tipo polos Saindo por R$3,50 O preço tá muito bom Mas eu já comprei tanta coisa Na Carters Que não tem como mais eu comprar Pra levar pro Brasil Pelo menos, né? Tô com como eu comprar Pra Pra usar aqui Mas Nossa, tem muita coisa linda Na Gap Esse aqui é o shoppingzinho Que eu sempre venho, ó Ele É coberto Mas ele é aberto Então é bem frio aqui A minha mamãe já arrancou o sapato Nossa senhora Eu fui Na... Onde que eu fui mesmo? Ah, eu fui na Gap e na Tommy A Gap eu mostrei pra vocês, né? Aí depois eu fui na Tommy E agora eu estou indo pra casa Cega de andar, né? Cheguei em casa E... Peraí Peraí Vocês estão sujos Pronto Agora tá Ah, ah Ah, ah Alguém achou a sacola? Essa aqui você não pode brincar, não Essa aqui tem coisa que machuca A outra só tem roupa Tudo bem É... Fui colocar aqui a bancada E olha só Não encaixa E eu medi Milimetricamente Só que acaba que na hora de cortar Não fica, né? Exatamente o tamanho Porque, ó Tá vendo que ele marcou aqui? Mas ele cortou pra mais Tá vendo no risquinho? Se ele tivesse cortado O risquinho aqui pra baixo Teria dado certo Mas tudo bem O que eu vou fazer? Eu vou lixar um pouquinho Aqui a lateral E aí vai ficar do tamanho certo Porque a diferença é muito, muito pequena Então eu acho que só de lixar Já... Vai encaixar E eu coloquei A primeira prateleira aqui Coloquei isso aqui pra Pra colocar Pra... Apoiar Porque eu quero ver se eu consigo colocar essa prateleira só com Cola Pra não precisar Ai, minha nossa senhora Não Não, não, não Mudei de ideia Você não pode mexer aqui, não Ela joga tudo no chão Ela tira da sacola e joga no chão O que eu tava dizendo? Que eu até esqueci Não, Melanie Não, não Não pode Ai, eu quero ver se eu consigo colocar as prateleiras só com cola de madeira Pra não precisar comprar o suporte invisível Porque eu não quero colocar suporte embaixo Tipo aquele triângulozinho, sabe? Quero deixar ela flutuante Aí tem o suporte Ou então pode tentar com cola Como eu não vou colocar nada pesado nela Cadê? Tá aqui Eu acho que com cola vai ser o suficiente Mas eu vou deixar secando Umas horinhas Pra ter certeza que secou E aí depois eu vejo o resultado Eu tô gravando, gente Três vídeos no mesmo dia Então Não sei como que eu vou organizar depois esses arquivos Que tá tudo no mesmo cartão de memória Eu vou fazer uma bagunça Agora eu já sou 10h20 A Melanie já tá dormindo Eu tava organizando as compras do final de semana, né? Que teve Black Friday Eu tive grupo de compras E aí teve muita compra das clientes Só que eu fiquei sem caixa Porque as minhas caixas, na verdade, estão no depósito Eu trouxe só a balança E eu não trouxe as caixas Porque eu achei que eu tinha caixa aqui em casa E eu não tenho caixa aqui em casa Tem pouquíssimas Aí eu tive que usar, tipo, caixa de panela Caixa de fralda Sabe? Aí tá tudo ali, ó Pera Olha só Aí tem roupa que Isso aqui, a caixa tá inteira cheia, ó Até aqui em cima A caixa tá na metade E ali do lado também tem Mais caixas, ó Ali tá cheio de caixa também Ao todo eu montei Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito caixas Oito caixas E eu estou muito cansada agora Eu ainda tenho que montar mais uma Não, não tem não Já acabei É, já acabei Teve uma que era pequenininha Que era de perfume Então eram pouquinhos perfumes Só Protegi eles bem E fechei E o resto era de Roupa Ai, chocas Ai, tá Ah Ó, a prateleira ficou Vocês estão no Ah, 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 ah Ah O ring light caiu na minha cabeça Porque eu não prendi ele aqui direito Au Desnecessário Ó A prateleira ficou Só com a tinta Tá firme Não vou colocar nada pesado aqui Então Tá ok Mas eu tenho que colocar as outras E a gente pintou O A moldura Da janela Esse lado já tá todo pintado E o lado de lá ainda não A gente tem que terminar o lado de lá Eu vou deixar pra amanhã Ah, a bancada Eu lixei, lixei, lixei E ela continua não entrando ali Então amanhã É porque eu tô lixando com um negócio Que não tá lixando É isso aqui, ó É uma esponja de lixa Não tá lixando mais Tá vendo? Tá toda acabada Então amanhã Eu vou ter que comprar lixa Pra poder terminar de lixar Porque falta muito pouquinho Pra ele encaixar Muito pouquinho Mas eu vou ter que comprar Uma lixa decente Pra poder Terminar de lixar E conseguir encaixar Terminar isso E só Nossa, tô cansada Minhas costas tão me matando De ficar sentada ali Tipo, colocando roupa Aí levanta Fotografa Aí senta de novo Aí pega a sacola Aí pega outra sacola Aí monta a caixa Aí pesa a caixa Ai, tô ficando velha pra isso Mas é a barriga A barriga pesa Sabe? Mas é isso Eu vou terminar esse vlog por aqui Porque eu já gravei Tanto vídeo hoje Que eu tô ficando Meio jureta Tchau, meu beijão Uma boa noite A todos Porque eu libero vídeo à noite, né? Então, boa noite Olha, meu olho Tá lacrimejando Tão cansada que eu tô Vou tomar meu banho E ainda tenho que responder os alunos Porque hoje eu não respondi Nem ontem Porque domingo eu não trabalho Teoricamente Porque eu tava trabalhando Nas coisas aqui da cozinha, né? No encanamento e tal Mas Não trabalho com outras coisas Então ainda tenho que responder os alunos lá Deve ter Umas 600 mensagens Sem brincadeira São três grupos Mas é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Obrigada por assistir Se inscrevam aqui no canal Acho que é só, né?